Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e a partir de agora trago as notícias do governo federal. Vai ser votado hoje na Câmara dos Deputados pela comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes. Vamos ao vivo ao Congresso Nacional conversar com a repórter Paola de Hort. Paola, como está a movimentação por aí? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Na reunião da comissão especial de impedimento foi aberta a possibilidade de os líderes dos partidos representados na Câmara se manifestarem. São 25 partidos e cada um deles tem 10 minutos para falar. Os deputados, nesse momento, eles estão expondo seus pontos de vista com relação ao relatório. Como ainda não foi decidido, como será o procedimento de votação do relatório? Essa votação deve acontecer mais tarde, ainda hoje, às 19 horas. Os líderes dos partidos da base aliada também estão expondo questões de ordem, ou seja, estão discutindo como será feita essa votação. Hoje, mais cedo, o ministro da Advocacia-Geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, fez mais uma vez a defesa da presidenta Dilma Rousseff aos deputados da comissão especial. Segundo Cardoso, não há crime, apenas vontade política. José Eduardo Cardoso afirmou que caso o processo de impedimento passe, com base no relatório da comissão, será consumado o golpe de abril de 2016. Senhora Presidente, você está sendo acusada aqui de um partido político ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui, está sendo acusada, senhora Presidente, de parlamentares que ainda terão direito de defesa terem conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio. É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? O Bolsonaro não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto sem que o direito de defesa pudesse ser exercido, porque não sei o que está sendo acusado. Isso é uma transgressão cabal à Constituição. Eu defendo que esta violação jamais fará surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E, por isso, em que pese a Constituição preveja o impeachment, em que pese, e é correto que lá esteja previsto, este relatório mostra que não há base constitucional ilegal para o impeachment. E, por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. E, na sexta-feira, a última sessão da comissão que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff durou 12 horas e invadiu a madrugada de sábado. O repórter Ricardo Carandina acompanhou os detalhes. Os debates começaram na tarde de sexta-feira e se estenderam até a madrugada deste sábado. O documento do relator deputado Jovair Arantes recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma. Cerca de 50 deputados defenderam opinião sobre o relatório. Parlamentares da base de apoio ao governo federal apontaram vários problemas no texto. A deputada Jandira Feghali considerou que não foi dado à presidenta Dilma o direito à ampla defesa previsto na Constituição. Quero dizer que a minha primeira consideração da ilegalidade do relatório, ela se caracteriza por algo chamado cerceamento de defesa. O deputado Henrique Fontana retomou um dos argumentos da defesa da presidenta que considera que os vícios do processo começaram quando o pedido de impedimento foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é réu num processo no Supremo Tribunal Federal, é investigado na Operação Lava Jato e enfrenta um processo no Conselho de Ética da Câmara que pode levar à cassação do mandato dele. Eu tenho convicção que a presidenta Dilma é uma mulher honesta, que procura enfrentar os casos de corrupção. Agora, não me digam que o político, um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, o Brasil terá legitimidade para liderar e conduzir a votação de uma tentativa de cassação de um mandato conferido por 54 milhões de votos de uma presidenta honesta. Deputados também observaram que em nenhum momento foram levantadas dúvidas sobre a honestidade da presidenta Dilma. Uma presidenta que não pesa sobre ela qualquer denúncia de crime, que tem uma trajetória honrada, que não tem conta no exterior. Para desfazer uma decisão manifestada nas urnas, é preciso que não se tenha dúvida sobre a razoabilidade dessa decisão. Por que, presidente? Porque esse é um fundamento da nossa República. E hoje pela manhã, o ministro-chefe do gabinete da presidência da República, Jacques Wagner, falou sobre a expectativa do governo para a votação. Nós ainda estamos disputando 3, 4 votos. Por enquanto, os pró ainda tem um número maior na simulação. Mas, de qualquer forma, é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter, semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos. Nós, de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. E eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda, durante o dia de hoje, vamos disputar. Mesmo que eles ganhem, eu continuo insistindo que a vitória deles é do time que precisa fazer sete gols e faz dois. Eles podem até comemorar a vitória, mas sabem que não levou, porque não correspondem ao que eles precisam no plenário. E vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que tem início hoje no estado de São Paulo e até o final do mês em todo o país. Olá, Luana. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos. O público-alvo dessa campanha são as gestantes, os idosos com mais de 60 anos e crianças de 6 meses a 5 anos de idade, além da população indígena e dos profissionais de saúde. Em São Paulo, a campanha está sendo antecipada por causa do número de casos de gripe H1N1 registrados este ano. Já foram 201 casos com 17 mortos. Alagoas, Distrito Federal, Amapá, Goiás, Roraima e Santa Catarina também devem antecipar a vacinação, que está marcada para acontecer em todo o país, do dia 30 de abril a 20 de maio. Além da imunização, o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas lavem sempre as mãos e evitem lugar com um grande número de pessoas que possa facilitar a transmissão de doenças respiratórias. Além disso, é importante cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar e também usar álcool em gel nas mãos. Renata. Obrigada pelas informações, Luana. E estas foram as notícias do Governo Federal. Voltamos às 4 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.